Então rapaziada, antes de iniciar o vídeo aqui, mano, vou pedir pra vocês passarem no meu canal secundário, certo? Que vai tá no primeiro link da descrição. É ZK, que é o nome do canal, certo rapaziada? Lá eu posto um vídeozão de Android, tô postando alguns tutoriais lá, certo? Ó, dá uma atenção, tô postando uns tutoriais lá de como converter o moto com GTA V. Então você quer aprender ou quer baixar um GTAzinho de Android, vai lá no meu canal secundário que vai tá na descrição. E só força, ó, só clicar, ó, se inscrever, ativar todas as notificações e marcha. Bora lá ajudar a nós bater dois mil inscritos, rapaziada. Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo? Certo, mano, pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever, rapaziada. Se inscreva no canal, botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, certo, rapa? Seguinte, mano, tamo aqui no GTA V e hoje, rapaziada, não é vídeozão de vida real, certo? Hoje é vídeozão de sabadão, daquele modelo. E hoje, rapaziada, nós estamos com o RD350 aqui do Ricardo Muniz, certo, rapaziada? Do pai do grau, dá uma atenção. Converti a motinha aí pro GTA V, certo, rapaziada? Só que tem alguns bugs. Vocês tão vendo aqui, ó, que o vidro do farol não tá aparecendo e nem dá bolha. Eu vou tá liberando a moto pra download, só que antes de liberar, rapaziada, eu vou tá arrumando isso, pode crer? Eu só tô gravando com ela bugada, porque não tem que gravar rápido pra tá postando pra vocês, pode crer, rapaziada? Mas quando vocês baixar ela aí, ela vai tá normalzinha, vai tá pelo daquele naipão, pode crer? Dá uma atenção. Essa aqui ficou a mais, hein, rapaziada? Essa aqui ficou a mais pelo. E quem fez ela pro GTA San Andreas, rapaziada? Foi o Ricardo Gamer, certo? O Mendonça Gamer, quer dizer. E, mano, só marcha. Hoje o peãozão vai ser com ela, ela vai encostar ali no Paraisópolis pra fazer aquele peão um monstro, pode crer? Acompanha o vídeozão até o final aí. Deixa aquele like pra nós. Segue nós no Instagram lá, rapaziada, que vai tá na descrição. Bora bater 7 mil seguidores lá e só marcha, rapaziada. Ah, vamos montar aqui no foguete. Ó o corte. Deixa eu só fazer um bagunzinho aqui, mano, pra ela cortar de giro, ó. Não tá cortando de giro, né, ó. Nós vem aqui, ó. Chama! O cara vai ficar meio corcunda, rapaziada, tá ligado? Porque eu acho que a moto é muito grande, não sei, mano. Também a posição, mas tá firmão. Ó. Aqui é foguete, hein. Vamos ativar o hidráulux. Hidráulux, sei lá como se fala isso. Vamos ativar aqui o bagulho pro bagulho subir mais fácil, rapa. Agora sim vai vir no peito, hein. Ruim aqui, das fábricas que fala. Mano, essa motinha aqui é a handezinha que tá nela, rapaziada. Tá chave pra mandar uns graus, hein. Falar pra vocês. Tem que tomar cuidado, que o bagulho aqui é foguete, hein. Malditão entrou na frente e brecou ainda. É mole? Logo em falta não virar, meus parceiros. Aqui só toca quem sabe essa aqui, hein, rapa. E, mano, comenta aí como eu posso estar trazendo no próximo videozão aí. Pode comentar que eu vou estar trazendo. Só marcha. Neutrão. Neutrão. Raspãozinho, né. Ah, meu. Aquele raspão, né. Pra viver. Vivendo. Vamos ver se sai uma milhãozão ali. E, rapaziada, vamos compartilhar esse vídeo até que chegue nele, hein. Seria uma satisfação, hein, ele assistindo o videozão aí. Nossa, já pensou? O cara só fica meio bugadinho na moto, rapaziada. Mas o importante é trazer o videozão aí com a moto do cara, certo? Como eu falei pra vocês, a moto tá com bug, tá com bugzinho aqui, ó. Mas eu vou estar arrumando em breve. E só marcha. Vamos encostar ali no posto ali pra colocar... Ai, raspãozão, fala. Vou colocar aqui na... Aquela gasosa, né. E só marcha. Vamos ver se sai uma milhãozão aqui na ponte. Raspãozão, uma milhão. Opa. Tá ligado. Vamos parar aqui no posto BR aqui pra colocar aquele... Belão. Aqui tem que... Tem que comprar a gasosa e o olhinho, né, rapa. Dois tempos que fala, né. Só marcha. Aí, rapaziada. Já estamos aqui na favela do Paraisópolis, certo? Daquele naipão. E é o seguinte, rapaziada. Vamos mandar tranquilão. Depois nós mandamos mandando uns grauzinhos, pode crer? E lembrando, mano. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí no botão vermelho. Ativa o sininho, certo? E marcha, rapaziada. Tá dando esses bugzinhos, mano. Porque a favela é muito pesada, certo, rapaziada? A favela do Paraisópolis é muito bugada, mano. É difícil de estar gravando aqui nessa favela. Mas nós fazemos um esforço para estar trazendo os vídeos de chave aí para vocês, certo? Daquele naipão. Olha o cortão. Opa. Controle, hein. Toma. Mandando, mandando, hein. Tá ligado, né, minha rapa? Aqui o Kurukome, hein. Vamos subir ali, vamos pegar o becozinho ali para parar lá em cima. Nem sei se essa moto vai subir as escadas. Melhor nem arriscar, né, rapa? Ha, passamos na lombada como? Será que aqui saiu de ladinho? De ladão que fala, né? Toma. Toma. Dá para mandar mandando, hein. Mas é, rapaziada. Vocês estão ligados que os vídeos são de sabadão. É tudo vídeozinho curto, certo, rapaziada? Mas está ligado. Aqui no naipão é curto, mas é vídeozão chave. O download da motoca aí vai estar na descrição. Tá aderirão com o Five, certo, rapaziada? E marcha, mano. Tamo juntão, hein, rapa? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho